Sabe o que é mais da hora de trabalhar com o Xbox? Porque a notícia que eu trago pra vocês serve pra mim também. Hoje a gente vai falar só sobre controles. Vamos falar primeiro do desenvolvimento do Controle Elite 3 do Xbox, e eu inclusive vou dar a minha opinião pra vocês sobre esse camaradinho aqui, e vamos falar também, galera, sobre uma nova atualização que tá chegando ao Xbox, mais precisamente para o firmware dos controles, que vão deixar eles muito melhores. Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Fala comigo, ralezeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como vocês que estão me assistindo, mandam nessa bagaça. Queria muito pedir, encarecidamente, pra você deixar o like, cara. Clica no like, ajuda muito o vídeo aí, bem? Se inscreve aqui no canal se você estiver passando aqui por acaso, e ativa o sininho de notificação. Quando vocês fazem isso, vocês podem ter certeza que o YouTube vai lá e vai notificar no seu celular quando sair vídeo meu, beleza? E detalhe, não pula nem um pedaço desse vídeo. Bora pra primeira notícia. Bom, senhoras e senhores, vamos falar sobre Xbox Elite 3, Xbox Wireless Controller 3, ou Elite V3. Seguinte, ó, já vou falar de cara pra vocês, trocar uma ideia marota. Léo, o Controle Elite 2 é bom? O Controle Elite 2 é maravilhoso, galera. É maravilhoso. Aconteceu o problema? Vários, vários. Inclusive, dei sorte, porque o meu Controle Elite 2, ele não descolou. Tem gente aqui que eu não sei o que os caras arrumam. Pelo amor de Deus, o cara tem uma cachoeira na mão. Eu conheço gente que soa bastante. Eu tive um primo que, inclusive, operou de uma glândula debaixo do braço pra parar de ter essa sudorese excessiva nas mãos e nos pés, me parece. E quem soa demais com o Controle, galera, vai segurando e vai soltando uma borracha, meio que uma cola que fica aqui. Eu não tive problema com isso. Eu não tive problema com os botões em si, mas tive problema no RB e no LB. Mandei pro meu parceiro, pra um dos patrocinadores, ele foi lá, arrumou, o Controle tá zero. Problema que aconteceu, ó. Essa alavanca aqui não pula igual, que equivale ao botão A. Essa daqui tá meio a capenga, mas tudo funciona. Normalmente funciona, mas o LB e o RB que estavam dando problema. E os botõezinhos aqui do Trigger Stop, que você abaixa, pra travar, definir até quanto o seu gatilho vai, ele acabou sumindo. Os dois sumiram. Vale a pena? Vale. Eu não me vejo jogando sem Controle Elite, mas acaba que você meio que é acostumado. Principalmente eu gosto de jogar jogos competitivos. Mas vamos lá, porque a Microsoft já estaria trabalhando, viu, galera? Em cima de um Elite 3. Bora entender. De acordo com notícias que estão rolando aí, muita gente fala que é fake news, mas eu vi essa notícia rodando em mais fóruns, por isso que eu resolvi trazer pra vocês. Me parece que é quente, tá? A gente sabe que geração após geração, um grande número de jogadores pode aproveitar o excelente trabalho de equipe de hardware, né? Do Xbox. E cada vez mais novos controles chegam aí, inclusive com várias melhorias, tá? Em relação às edições especiais, no final do ano passado, o controle de Xbox de vigésimo aniversário, edição especial, foi colocado à venda e acabou rapidinho, tá? Então agora muitos fãs estão esperando que a Microsoft lance vários controles de jogos especiais, de edição especial como Starfield, e muita gente está falando aí que a empresa já está trabalhando em um Elite V3, e eu arrisco a dizer que o DualSense do PlayStation 5 está envolvido nessa vontade da Microsoft trazer algo muito parecido. Inclusive a própria Microsoft elogiou a Sony com relação ao controle, tá? Inclusive vazou um tempo aí que a Microsoft teria patenteado uma nova tecnologia pro controle da Xbox semelhante ao próprio DualSense, o que tornaria o controle da Xbox muito melhor do que já é. Então está sim rolando um boato na internet de que o Elite V3 já está em desenvolvimento. O negócio é o seguinte, ó, volta e meia quando lança o controle Elite, tem um monte de coisa capengando no controle e muita gente reclama, e a Microsoft vai pegando esses feedbacks e vai só melhorando, né? Vocês lembram do Elite V1? Pelo amor de Deus, ô controle pra dar problema, cara. Inclusive se você aí do outro lado teve o V1 ou o V2, comenta aí pra mim que eu quero saber o que vocês acham desse controle. E bora pra próxima notícia, só antes, clica no like pra mim agora. Bora lá. Senhoras e senhores, uma nova atualização está chegando justamente para o firmware dos controles, controles do Xbox. Cara, eu adoro quando tem atualização uma atrás da outra, porque é sinal de que a equipe está trabalhando freneticamente para resolver problemas que no decorrer das contas, quando você está lá jogando, ou um controle dá pau, ou um jogo dá problema, ou seu console desliga, você fica simplesmente puto da vida, revoltado aí, porque isso não pode acontecer. A mesma coisa acontecia com o meu Xbox Series X quando eu jogava, foi no lançamento do Cold War. Cara, meu console desligava toda hora, aí teve de esperar a atualização do jogo, aí depois teve a atualização do videogame pra resolver esse problema aí. Mas vamos lá. Galera, tá chegando a atualização pro firmware do controle do Xbox. A mais recente atualização de firmware pra Xbox Controller traz mais recursos, e a melhor parte disso é que os membros cadastrados no Insider já estão testando as novidades. A versão mais recente contém melhorias e correções de bugs, então você vai ter uma melhor conexão com controles de terceiros usados com o Xbox Adaptive Controller pra portadores de necessidades especiais. Além disso, as desconexões entre Xbox Wireless e PC Bluetooth foram corrigidas. Outra melhoria interessante é a redução na latência do controle conectado via Bluetooth ao PC com Windows. Então quando rola esse tipo de atualização, a Microsoft quer englobar todo mundo, a galera que joga no PC, utiliza o Bluetooth, a galera que joga com o cabo, enfim. O controle foi feito pra jogar, principalmente a Xbox, sem fio, ajuda demais pela madrugada. Mas caso você queira jogar com o controle conectado, não tem problema não. Inclusive você economiza bateria. Mas é o seguinte, ó, esse tipo de atualização é extremamente válida, porque ela engloba todos os controles, desde o Elite até o normal. E uma das coisas que mais vai definir, você que tá no meio de uma partida, por exemplo, num shooter, que seja, no FPS, né, é tempo de resposta. É o tempo do camarada que tá no PC lá, jogando no PC, te acertar ou você responder de acordo com o seu controle. Então quanto menor a latência, melhor vai ser o seu tempo de resposta de reação, meus amigos. E por falar em controle, é o seguinte, ó, você quer ganhar de presente quase 100 reais de desconto pra realizar o seu sonho e comprar um kit play and charge e não usar mais pilha no seu controle do Xbox? Olha só o que eu vou te falar. Imagina você jogando por mais de 18 horas sem precisar trocar bateria do seu controle. O que eu vou te falar agora é que eu vou te dar quase 100 reais de desconto pra você adquirir um kit play and charge que vem com duas baterias e pra você jogar durante mais de 18 horas de duração. Pra adquirir é muito simples, é só clicar nesse primeiro link aqui, ó, com frete grátis, grátis. Corre lá, clica no primeiro link aqui. E aí Obrigado.